Bom, e o primeiro turno das eleições mostrou mais uma vez alguns erros aí das principais pesquisas eleitorais, mas houve uma exceção. O Instituto Paraná Pesquisas foi o que mais se aproximou aí do resultado final das urnas. No caso da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro do PL, recebeu 43,20%. O Instituto Paraná Pesquisas, no seu último levantamento, apontou que Lula teria 47,10% e Bolsonaro 40% dos votos. Muito próximo aí, o mais próximo da realidade. Sobre este resultado, a gente vai conversar agora com a Nair Quintanilha, que é CEO da Paraná Pesquisas. Bom dia, Nair. Seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Nair, já é possível saber o que aconteceu com o resultado dessas pesquisas, que foram bastante questionadas aí neste primeiro turno? Pode ter havido uma antecipação aí do segundo turno, do que vai acontecer no segundo turno? Como você avalia esses resultados tão diferentes? Olha, nós da Paraná Pesquisas, a gente tem sinalizado isso já há algum tempo, a gente toma bastante cuidado com a leitura dos dados regionais. Então, isso era uma coisa que a gente vinha sinalizando durante toda a campanha, durante todas as divulgações de pesquisas no primeiro turno, que a gente tinha muito cuidado ao ler esses dados regionais. E isso, a gente fez todos os estados brasileiros, praticamente todos, de 340 mil eleitores a mais de 10 milhões de eleitores. Então, a gente tinha muito claro as diferenças regionais. E no conto nacional, não poderia ter essas distâncias tão grandes como eram apontadas nas principais pesquisas eleitorais nacionais. Então, isso era uma coisa que dava uma certa segurança para Paraná Pesquisas, na divulgação e na defesa dos dados que nós apresentávamos. A eleição presidencial agora de 2022 registrou também um recorde dos votos válidos da história, foi o maior recorde da história desde a redemocratização, o que representou 95,59% do total aí no primeiro turno, a menor percentual de votos brancos e nulos, desde a eleição direta para presidente, em 89. Isso também pode ter influenciado no resultado ou não? Acredito que sim. Nas últimas semanas, a gente viu aí uma estratégia muito grande das campanhas em utilizar esse argumento para que o eleitor utilizasse o primeiro turno para fazer valer a sua vontade. Então, esse voto útil acabou drenando até algum voto em alguns outros candidatos e fazendo com que o eleitor se aproximasse mais de votar efetivamente em um candidato específico. Então, as estratégias foram muito felizes e eficazes em fazer com que o eleitor votasse efetivamente em alguém para tentar definir essa eleição em primeiro turno. A gente sabia, pelos números que nós diríamos, que seria muito difícil essa eleição em primeiro turno, tanto é que o Instituto Paraná Pesquisas era o único instituto que, desde o início, falava que a eleição seria uma eleição em dois turnos. E a gente sempre apostou nisso. Agora, para segundo turno, a gente tem que ver quais vão ser as estratégias das campanhas e dos candidatos para tentar fazer com que recuperar votos desses outros candidatos, esses 7% que ficaram aí na zona volátil. O que eles vão fazer para recuperar esses votos? Algumas alianças aí, durante o jornal, a gente foi vendo que estão sendo feitas, alguns movimentos, tanto do candidato Lula quanto do candidato Bolsonaro. Mas, assim, a base bolsonarista está em uma base muito fortalecida. A gente tem o deputado com maior expressividade de voto em Minas Gerais já declarando isso, um candidato bolsonarista na raiz. Então, assim, a gente precisa ver como é que esses movimentos vão se concretizar no voto efetivo. Por que você acha que os institutos mais consolidados, mais antigos no mercado, erraram tanto? E também eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais dessa metodologia da Paraná Pesquisas que foca nas regiões, nos estados. Olha, a gente tem uma leitura, quando a gente faz as pesquisas, a gente tem aí uma metodologia. Algumas hipóteses foram lançadas, principalmente pelo hiato que existe de dados oficiais do IBGE, principalmente no que tange a renda domiciliar mensal. Essa foi uma das hipóteses levantadas por alguns institutos para que houvesse alguma distância entre o universo real, o universo da população brasileira, dos eleitores brasileiros e aquilo que, de fato, foi a amostragem. Nós, no Instituto Paraná Pesquisas, nós utilizamos, por exemplo, a renda como fator de amostragem, de estratificação, mas a gente não usa a renda domiciliar, a gente utiliza os dados coletados em campo, porque nós acreditamos que esses dados, eles são mais reais. Então, aquilo que a gente coleta no campo é aquilo que a gente reflete na nossa amostra.